E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim, e galera, hoje nós vamos falar de anime, vamos falar de videogames, nós vamos falar de Fortnite galera, Battle Royale, porque é o seguinte, olha só pessoal, vamos lá, é, neste domingo agora, dia 12, nesse final de semana, vai rolar ali o evento de final de temporada, tá rolando aí a sétima temporada dentro do jogo ali do Fortnite, né, como se fosse em sagas ali do game, e vai ter esse evento ali da invasão e tal, já pra abrir pra nova temporada, a Season 8, né, a oitava temporada, e como toda nova temporada, vem ali um passe de batalha, com diversos personagens especiais pra você liberar ali como se fosse skins, E já de um tempo pra cá, são personagens famosos que a gente tá vendo, né, lá atrás tivemos o Deadpool e o Aquaman, nas suas temporadas, e depois tivemos toda uma temporada ali da Marvel, ali com os personagens dos Vingadores, então tivemos o Homem de Ferro, Wolverine, She-Hulk, Dr. Destino, vários, 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 depois ali apareceu pra você pegar o Capitão América, a Viúva Negra e tal, É, então, foi bem legal, depois disso a gente teve toda uma temporada do Mandalorian, teve ali o Mandaloriano e o Baby Yoda como skins, e mais recente, né, a última temporada, tivemos aí o Superman da DC, e até o Rick Mori, do desenho Rick Mori. Então já se espera que tenha personagens especiais no meio do passe de batalha. Então, vem surgindo aí fortes rumores de que um dos personagens da oitava temporada seria o Naruto, pessoal, olha só, o Naruto como o primeiro personagem de anime dentro do Fortnite. Então, seria um momento histórico aí, você já teve ali dentro do Fortnite personagens com estilo de anime, mas eram personagens originais e tal, personagens de anime mesmo nunca teve. A gente teve personagens, como eu falei ali, da Marvel, da DC, de Star Wars, personagens originais de filme, de desenhos animados e tal, mas agora de anime nunca teve nenhum. Eu não me lembro, eu olhei assim, mas eu tenho boa certeza aí que o Naruto seria o primeiro. Acontece o seguinte, já tinha vazado meses atrás ali, quando começou ali a treta Epic Games, que é a dona do Fortnite com a Apple, treta judicial ali que a galera acompanhou e tal, pela batalha ali do, 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 pelo divisão do lucro e tal, Fortnite no mobile, Fortnite no mobile, essas coisas, galera que tá por dentro aí, sabe o que eu tô falando. E teve ali uns documentos que vazaram em meio a treta, documentos ali da Epic, e nesses documentos tinham personagens que viriam para o futuro. Dentre esses personagens você tinha o Master Chief de Halo, Kratos do God of York, que ambos entraram ali no Fortnite, a Samus da Nintendo, tinha ali conversas da Epic e a Nintendo de trazer a Samus, Lebron James, que também entrou ali no jogo e tal, então vários, vários. E em meio a essa lista aí de personagens tinha o Naruto, o Naruto tava lá listado como o futuro personagem a entrar ali no jogo com uma skin, então realmente seria o primeiro personagem de anime entrando no jogo. Nesse sentido, o Fortnite, ele fica atrás do PUBG nessa questão de personagem de anime. Eu lembro que o PUBG teve ali skin de Demon Slayer, teve skin de Shingeki no Kiyoshi, também teve skin de One Punch Man, se não estou enganado. Se tiver mais skins, eu não lembro agora, mas essas foram as principais, né. Em termos de skins famosos, o Fortnite teve muito mais. Teve ali os personagens da Marvel DC Star Wars, em geral, que eu falei, né. Agora de anime, a The North of the Fae é a primeira. Então tem isso aí dos vazamentos e tal, que apoia e chegou essa semana, né. A semana do lançamento da nova temporada, voltou com muita força e já estão aí cravando que o Naruto viria. Então vamos lá. Temos aqui, ó, num tweet do Fortnite News, ali do Twitter, né, onde ele se confirma e depois se confirma. Muito engraçado. Primeira parte aqui, né, Naruto está confirmado para o passo de batalha da temporada 8 de Fortnite, via Genji Wing, a fonte original ali. E depois negou-se aqui, né, teve um update, ó. De acordo com o Genji Wing, Naruto não estará no passo de batalha da Season 8. Confirmou ali que foi um mal entendido. Então a gente não sabe ali se o Naruto estará ou não. O que pode acontecer é o seguinte. O Naruto pode realmente estar no passo de batalha e você compra ali e já ganha a skin dele quando chegar ali no level 100 e tal, mais pra frente. Ou então não estar e o Naruto ser um personagem pra você comprar separado ali, na lojinha, dentro do jogo. Então pode acontecer isso, porque aparentemente já tá bem certo aí do Naruto entrar no game. Então é uma dessas duas opções, né. Mas aparentemente já tá cravado que o Naruto vai estar. O que é um negócio muito de louco, né, porque você tem ali... É muito difícil você licenciar personagens de anime dentro de qualquer coisa, cara. De filme, de jogo, de série. Então a galera acompanhou ali o que foi toda a saga de especulação do Goku no jogo Super Smash Bros. Ultimate. Teve que vir ali o Sakurai, que é o diretor ali do jogo, falar que é muito difícil você colocar um personagem de anime, porque é muita licença, é muita negociação, é muito direito que você tem que ali vencer e tal. Então ele fala ali que o Super Smash Bros., no caso, né, é uma coisa colaborativa entre a Nintendo e a empresa que faz lá e tal. Como se... é uma coisa que... é um ganha-ganha ali que a Nintendo coloca lá o personagem pra divulgar e tal. E não vai ter que pagar a fortuna pra botar o Goku. No caso, a Epic tem muita grana. A Epic tem muita grana e se ela for ali com a Vismédia, com a Shureisha, TV Pierrot ali, negociar o Naruto, ela consegue pagar ali na bolada, né, pra você ganhar ali vários otakus pra entrar no jogo por causa do Naruto, né. Então não é impossível não. É até mais fácil do que outras situações, né. Mas seria um marco. Seria um marco aí. É claro, teve o rumor aí de que teria o Goku também no Fortnite, né. Ia ficar engraçado porque o Goku é meio parecido com o Ryu, né. O Ryu e a Chun-Li, personagens de Street Fighter, estão ali no Fortnite e tal. Mas o Goku ali ia ser... ia ser engraçado, né. O Naruto também ia ser engraçado. Mas o Fortnite hoje em dia é um grande carnaval e tal. Tem personagens de várias e várias shankias. Mas seria muito maneiro. Agora, sobre a notícia em si, né, eu acharia muito maneiro. E acharia muito legal se ele tivesse no passo de batalha, que aí é mais fácil de obter o personagem, né. Do que ter que comprar separado ali e sair mais caro. Mas com os V-Bucks, né, moedinha do jogo. Mas tá aí, galera, a notícia é essa. Domingo a gente vai descobrir, ou depois, né, se teremos ou não o Naruto fazendo sua estreia ali no Fortnite como uma skin para o seu personagem, né. É só uma skin, é só aparência, é só cosmética. Você não vai soltar a Rasengan e se multiplicar lá no jogo, né. Você não ia quebrar o jogo. É só a skin. Mesmo assim, seria maneiríssimo, né. Essa representação aí de um personagem de anime dentro de um dos jogos. E se não aí, o maior jogo da atualidade aí é o Fortnite. Mas é isso. E aí, galera, o que vocês acham? Deixem aí no comentário se vocês acham que é real, não, aí o Naruto no Fortnite. Ou é só rumou e tal, não conseguiu ali, a negociação não foi pra frente. E que seria maneiro se tivesse aí. Ficariam mais interessados em jogar o Fortnite se tivesse o Naruto. Comentem aí. Mas aí, e querem o Goku também no Fortnite? Libera aí. Qual personagem de anime vocês gostariam, além do Naruto e talvez o Goku dentro do Fortnite? Qual vocês acham que seria maneiro? Mas é isso. Galera, manda o likezão no vídeo. Se inscreva no canal, quem é novo, quem ainda não é inscrito. E continuem nos acompanhando aqui para mais vídeos no futuro sobre Fortnite, Naruto, anime, videogames, epic games. E muito mais aqui no nosso canal Nerds Sem Limites. E falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.